Não, mas tipo, não é mais alto claro Tá muito alto, tá muito alto, tá muito alto, tá muito alto, tá muito alto Por que que tá muito alto? A música... Baixa, baixa, é barato Pode... Pode continuar Tá escutando aí? Eu tô... Amnésia, amnésia Ah tá p**** Tá, eu quero fazer uma intro pro meu vídeo Precisa mostrar que você fala mais com a boca, você fala mais com a alma Com... Com a alma? Precisa falar não só com a boca, mas com a alma Com a alma, tá, eu vou deixar minha alma falar, vamo ver F**k you! 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 Alma, saia dessa cor, a boca não tem pertence! Eu tô com uma bomba, cara Uma bunda? Uma bomba Uma bunda? Você plantar ela em algum lugar? Você quer plantar uma bunda? Ah Será que se a gente plantar uma bunda? Tipo, criar-se uma bundeira? Tipo, uma árvore de bundas? Aí seria foda, imagina Mano, daí as folhas são todas bundas Tem que se daria de gift pra todos É, tem uma anomalia, daí, tipo, cresce um pinto em vez de uma bunda Aí tem tipo, a bunda e a... Tem inseto no chão! Eu esqueci como funciona... Ah, pronto Inseto no chão? É Como que faz pra eu ficar menos... Tipo, doidona? Não... Não dá Ah Ô gente, cresceu o gozo do Moro Não sei como, mas... Cresceu Tá Que? Uh, olha o... É É Pega 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 Calma, foi mal, eu não vi mal Caixa... Pá Eu vou jogar, tipo, caixa de tênis de mesa com a caixa Com o Moro Uhum Uhum Vai, não era o seu jogo pra nós daqui Quê? Ah, não era o seu jogo pra nós daqui Ah, tá, tem uma caixa, daí tem um quadro no Moro Daí aqui tem um... Tem um bagaço de óleo Aqui? É E daí tem outra caixa, aqui tem inseto, só vou desmarcar os insetos com a caixa Ok Ah 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 tá, era você que tava tentando matar Eu sou jota Eu vou quebrar um passo Lola Lola Você tem estúpido, cara, mec Ha Taka, a... regarder quels são... vêtements Eu não sei pra onde que tem que ir, velho São vêtements ou change de couleur? Se é vêtements, é Ah, não Change de couleur Uhum Não, é tipo... É tipo cabelinho, leque Hum Eu perco grana se eu morro? Não Mano, se você morre, você não tem mais grana, desculpa Você vai perder a grana Hum Ah, é tipo como se a grana tivesse um banco, né, né Lola Ah Ah, cara, é um banco... É um banco não Mano, eu não sei o que fazer Não tô... Opa 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 Vocês estão bem, velho Ela... ela começou, hein, velho Eu conheço Lola Ai, tem alguém aqui Vou te matar, filha puta Vem, sua puta Peraí, como é que faz pra usar a antena mesmo? F Cadê o F? Tá tudo isso que eu não consigo ver, porra, né? O F tá do lado do D Obrigado Eu achei Tá na frente do C Lá, vou lá Uh, tem uma garrafa no meio do chão, tem uma colatra aqui Ah, Craig Vodka Vodka Agua de coco Pra mim Tanto faz Deixa eu te lançar a música dela Nossa, faz anos que eu não escuto Não é uma marchinha de escaravão, uma coisa assim? Sei lá Sef Eh, achei outro Tindybix 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 Eu acho que era um funk Sério? É um funk, sim Da hora Tindybix Não grita, Craig Isso me deu um susto, mas tipo O cara do jogo Craig Vai se fuder Eu acho que tem uma passagem secreta aqui Porque tem meio que passos que tão tipo entrando no muro, literalmente Daí tem tipo Meio suspeito, sabe? A não ser que você é um homem invisível Oh, se vocês faziam um muro tipo secreto, onde que vocês ficariam? Lá, 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 lá Tará, tará Snoop Dogg Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Nossa, que glorioso Vamos, vamos todos ajudar para essa gloriosa rota Que delícia Não Martelho Bob the Builder Can we fix it? Bob the Builder Mano Não grita só Só isso Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Eu estou escondido aqui na área inimiga Boca Você tem dois de nós, mano? Você estava vivo ou Kek? Não Grag, se eu morrer Grag, eu te amo Foi bom te conhecer, Kek? Não, foi vivo É bom Nossa Meu Deus Tipo, ele está um pouquinho aí Tipo, na parte da esquerda assim Do... Ele matou o cara Bom Eita, viado Fala se eu estiver vindo, tá? Ele normalmente... Meu Deus Puta que eu pariu Agora que eu reparei Tem gozo pra todo lugar Meu Deus do céu Mas sabe aquele gozo Que tipo... Nae, você precisa limpar a sua boca Nae Eu passei seu boné de hoje de manhã Mas eu acho que estava, sei lá Cheio de pentelho Daí, não deu certo Mano Foi Tchau Que que tá dando em você, velho? Desculpa Os 10 metros Coisa do diabo isso aqui Sai Não Vem tomar no medo de seu cu Uh, que que é isso? Vou dar um risco Eu achei uma caixa do Zelda Zelda É o Triforce Zelda Ah, tchá Ah, isso é o que eu vou fazer com a Zelda Uai Não, só Só o morto não fala, tá bom Beleza O morto não fala O que? Eu cliquei na caixa do Zelda Daí o cara só fala poesia Daí, não sei Poesia Ele foi falar poesia Foi falar poesia Agora tô aqui põe tudo, meu Pra tudo dessa porra Porque eu tô pago Aiáá Falar poesia é bom, né, mano? Poesia é bom Mano, a gente precisa fazer uma poesia e cantar, que que que? Eu vou pegar meu violão e vamos fazer uma poesia agora Pera, peraí Foi o que você quer fazer com nós? Não é Porra Pela puta Pera Pera que não Peraí 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 Eu só tô matando aqui velho Eu quero descer Não dá pra descer Quais são os acordes que você fez na tua música? Ah, Fá, Sol e Dó Sei lá Por que você gostou dessas cortes? Pois sei É legal essas cortes É, é um clique Até que eu ainda tô preso no jogo Que merda, hein? Que raiva RAIOS Para bolas Vocês conhecem o amor dos assassinos? Puta que eu parei, que susto do caralho Claro Tem uma bola gigante de golpe explodindo na minha cara Tá uma bola explodindo na minha cara Que raiva Greg, eu vou dar um rescuit, cara Por que? Porque todo santo jogo Sniper chega de trás de mim e me mata Mano, caralho Tem bola explodindo na minha cara Foda-se Mas Hit Eu não sei o que tá pegando Que isso Mano, vocês tão jogando quem primeiro? A Mésia, meu Ai, que nojento, meu Olha tudo isso Culpa do seu gozo, Greg Greg, você é terrorista? Ah, é o pior que a gente é, mano Não A gente é terrorista Ei, gente, eu não eduquei vocês pra se achir SMG é boa Puxa, meu, SMG Uh Deixa eu pintar SMG é boa, Greg A UMP pode ser, pode ser Puxa A CIDADE A CIDADE A FADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE É que tipo uma fogueirinha Daí eu me senti tipo bem Natal, sabe? Daí eu fiquei com saudade dessa música Pum, pum Filho da puta! Alguém matou alguém, eu acho. Ah, que jogo do inferno, que não dá pra avançar. Não, o negócio é que eles são testes e tem que defender um bomb e agora eu carinho. Gente, vamo tocar piano. Que música linda. Opa, trocou de álcool pra Alp. Elimina pra parede. O que é que morreu? Que pena. Rap. Caralho! Ah, eu quebrei alguma coisa e fez alguma coisa. É ti, Greg. É verdade. O Greg, a sua risada me assusta mais do que qualquer jogo de terror do mundo, sério. Ah, eu não vou pra escola amanhã, gente, desculpa. Você não vai, Greg? Não. Por quê? Não sei, eu tô cansado. Ah, tadinho do bebê. Tá cansadinho? Aí a semana inteira eu vou ter que ir, a outra. Ah, tadinho do bebê. Eu vou ter que ficar moçulmano pra escola. Ai, meu Deus. Pode parar? Você vai na ferda até o homem? Não. Eu vou... Vamos aí! Ai, meu Deus! Caralho! Mas por que, Greg? Você não gosta ou por que você não... Nem sei, mano. Nem procurei saber. Gente, só pra vocês saber, tinha um bichinho muito malvado no meu jogo e eu levei um puta de um susto. Agora eu vou matar 50, vai ver. Assassinos. Ai, a gente vai ver o nascer do sol juntos. Nascer do... Quê? Vamos ver o nascer do sol juntos. Nascer do sol? Nascer... Nascer do sol. Nascer do sol. Nascer do sol. Mas... Como assim? Ué, depois afeta e tamo. Ah, verdade. É, eu vou ficar... Puta, para de me bater! Sim, é, eu quero. Bora. Nossa. Para de me bater! Eu sim, eu quero. É aquela bola do gozo que o Greg fica estourando na minha cara. Bora. Não, só vou tão com a cara, velho. Hum, cara, eu desisto desse jogo. GG, 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 GG. Caralho, vai te morrer, tá mais, filha da puta. Mas a gente vai ver, você vai embora mais cedo ou a gente vai ver o nascer do sol juntos? Ai, eu vou ficar até a minha irmã ficar, ou seja, que é até umas 7 da manhã. Então a gente vai ver o nascer do sol junto com o meu. Como é um bapa bom, Greg? Ô, bareli. Tô perdida. Olho, 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 olho. Ainda tô perdida, velho. Aê! Mano, desculpa, peraí. Machuca, velho. Machuca, coração. Tá, pronto, melhorou? Muito. Cara, tô rezando aqui, velho. Homem lost. Homem velho, velho lost. Aqui eu gosto de pinto, cara. Ah, caixa. Ah, caixa. Nossa. Não tem nada. Ele tá usando o hack. Eu concordo. Ah, achei uma folha. Foda-se. Naê, vamo pro xodoar essa aqui? Vamo! Vamo! Aiá! Ah! Gente, tem muita teia de aranha pro meu gosto. Não gostei. Hahahaha. 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 Open the door!